Novas amizades que eu não tava esperando O tempo foi passando, eu conseguia testemunhar Os amigos de verdade, os falsos que conviviam Então levanta o peso, joga a barra pra cima Mais dez piro em cada lado só pra romper as fibras Muitos com a minha história, eu sei Se identifica outros com os amigos falsos Então bora da lista, academia me transforma Virando um mutante, quem não me vê faz um tempo Eu acho isso impressionante Pode me chamar de artificial Mas não pode impedir tua sina de vida moral Pregunta lá de mim, que tô ficando estranho Deve ser porque eu tô com o corpo do teu tamanho Os músculos que eu sou meio tão peso na balança Mostrando a diferença nos homens e das crianças Chego agitado, puxo um abdominal Vinte quilo atrás do crânio, descendo na transversal Chuta perto de um irmão, tô me sentindo no ovo Os caras me olham estranho, as tia vítimas de novo A mídia condena, eu senti anabolizante Mas o caramelo, o fato da coca, provoca câncer Não guida, não tem beroso de som, é muito bom Então tô me arriscando, roubando meu poteirão O peito é foda, parece que vai rasgar No supino declinado, as meias vão estourar Se a pressão baixar, enjoou, ou me pegou Se tu não nasceu pra isso, então pode ter a volta Treino pra ser modelo, pra ficar em cartaz Altidão de cueca, marca da calventagem Treino pra ser modelo, pra ficar gigante Tome mais, se falo, tudo anabolizante O treino é rádio, suor e dor faz parte Levanta o peso e para de vir à tarde Parar de sentir dor, não é hora de massagem Levanta esse tempo, é do mundo de verdade Adora o sacrifício pra chegar até a glória Todo caminho é difícil, sempre antes da vitória Se dedica em luz, pra que tu entra pra história Tipo o arno de um mestre, despejado até agora Tipo o parque, tipo da minha raça Pode sentir dor, mas sempre me busca da taça Por mais que seja triste, por mais que não tenha graça Minha cara fica feia, sentir dor, não disfarça Tô aqui pra te mutir, cantando só ilusão Não prescrevo receita nem tratamento de verão Os brancos ficam finos e beijando também Porque por que tem gente agora, cada dia aí vem Seja que sai da outra, deixa eu sair Seja que sai da outra 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 Nem com ajuda cê percorre Se não trago, nós tacoto Então maluco, vem se corre Eu tô fácil, nos corre Fala dor, só fala mal Pelas costas, fala boço Na frente, o meu paulada na mente Confunde os otários Sem ser solidário Simpatia é o caralho Pode me chamar de grosso Não gosto de gente fraca Nego frouxo, nós dobra Embalha e guarda na guaiaca Criado, um biscofata Tem de guri, tô na luta Respeito a gente impõe Na base da força bruta E mesmo todo dia Sem dar um passo pra trás Foda-se, a mais-valia Meu produto vale mais Tanto faz o incendio Isso é quase que certeza É que eu tenho que dar Onde pra quem não tem bem Talvez eu tô crescendo A domínio de subestima Mas pra mentir a guia Eu atir de frente com o meu time Só a verdade pera Essa guerra tá travada Então, se me erra Tapa-poga, tá travada Aí, me sento em meia A gente briga sem ver Confunde a guia, mas não paga Salva ninguém E pra quem for mal Foda-se vocês Eu não vim pra agradar muito Música Eu sei que leis Então, me deixa quieto Cê espera que cê vai entender O recado já tá dado É só você perceber Se o ar já tô ligado Enfim, fechou com o clima Maniquinho Eu sou muito picote Você imagina Sei bem de onde vim Sei bem de onde vou